Olá gente, boa noite. Você está na TV Artigas que chega cada vez mais perto da sua sensibilidade de assistir televisão. Já em cena o prefeito Mário Raul que é o meu convidado e também o cônsul é uruguaio Braio Rodrigues do lado brasileiro vai estar presente aqui nós vamos conversar sobre vários assuntos. Nosso programa com muita música hoje nós deu um stop, demos uma paradinha prefeito. Mas amanhã nós teremos pagode da melhor qualidade aqui no programa. Sexta-feira teremos uma família tocando música regional de boa qualidade e a vida continua. É um prazer tê-lo no programa aqui. Boa noite. Boa noite Antônio Pedro. É com grande satisfação que a gente volta a esse importante programa né? É onde tem milhares de quaraenses e artiguenses enfim toda região aqui é onde a gente consegue dialogar e conversar com as pessoas expressar as nossas ações frente ao governo municipal. Então é uma grande satisfação a gente tá aqui num momento totalmente especial Antônio Pedro. Hoje a gente tá muito eufórico né? Nós estamos muito felizes, nós estamos muito contentes né? Assim que a gente recebeu a notícia essa que uma avaliação a nível nacional nós estamos né? Entre o ranking dos melhores municípios do estado do Rio Grande do Sul. Que barro, é verdade. O instituto que realiza a pesquisa com dados é comprovados cientificamente com dados oficiais e atribuiu que o município de agora ele tá com vários indicadores na área de educação, na área de saúde com potencial enorme a nível de região. Quais são esses dados que poderia passar pra nós? Na área de educação né? Na área de educação nós somos na região da fronteira oeste o índice nosso é bem mais elevado do que os outros municípios e além disso né? É a nível de estado do Rio Grande do Sul a nossa classificação é muito boa e a nível de Brasil também a nossa classificação é muito boa porque hoje são avaliados os mais de 5 mil municípios que compõem a República Federativa do Brasil e a classificação nossa tá bem a a bem mais que a média estadual e que a média nacional. Então tem cidades importantes né? Como Santa Maria que é o berço da educação onde tem várias universidades né? Universidade públicas e privada hoje o índice da educação de Santa Maria é bem inferior ao índice nosso Novo Hamburgo, Canoas, enfim. Cidade maior de potencial econômico né? Cidades que tem uma questão orçamentária nem comparada com o município de Quaraí então por isso que a comunidade de Quaraí está de parabéns, a sociedade quaraense está de parabéns porque nada se constrói sozinho né? Isso é uma construção coletiva, uma construção cidadã, são programas de governo que influenciam nesses índices elevados da educação do nosso município. Então nós estamos muito felizes, muito contentes, parabéns a todos os nossos professores, parabéns a toda a Secretaria de Educação, os nossos colaboradores, funcionários, toda a equipe né? Diretiva da área da educação. Então nós estamos de parabéns, muito felizes, muito alegre com esses dados extraordinários né? Extraordinários que consagram o município ficar numa elite, numa elite a nível nacional que poucos municípios com o orçamento que a gente tem se encontram nesse grupo selecionado. Prefeito e os indicadores na área da saúde? Na área da saúde também Antônio Pedro, na região né? Nós somos o segundo colocado. Primeiro município é o primeiro município colocado é Alegrete né? Onde a décima coordenaria de saúde é lá em Alegrete. Que que é Alegrete? Então uma estrutura imensa tem na área de saúde em Alegrete mas nós né? Estamos também né? Super contente, estamos a média na área da saúde é bem mais, a nossa média é bem mais que a do estado do Rio Grande do Sul e que a média nacional né? Então nós estamos super bem e estamos também acima de muitos municípios importantes como Pelotas, Porto Alegre e outros municípios né? Então é com grande alegria que a gente né? Recebe essa notícia, a gente fica eufórico em receber uma notícia como essa, ficamos muito alegre, contente, felizes, toda a nossa gestão e isso é uma conquista cidadã, é uma conquista coletiva, é uma conquista de todos nós quaraenses, então por isso que a gente né? Tá eufórico em relação a esses dados que o Instituto Firjan ele avalia em todo o território nacional. Tá, o prefeito falando sobre os dados, esses dados são recebidos da onde? Aonde que o Instituto chega para chegar a esse parâmetro? Ele tá à disposição né? A nível nacional, os veículos de comunicação, enfim, vários veículos importantes de comunicação, eles colocaram à disposição da sociedade brasileira todos esses dados e eles, a avaliação que eles buscam aos tribunais de conta, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, enfim, são dados oficiais do governo federal e do governo estadual. Que bago! Muito bem, comigo o prefeito municipal Maio Raul, alfórico com essa notícia, evidentemente para o administrador é bárbaro. Para nós né, Antônio Pedro? Isso chega a dor ser criança, meu amigo. O cargo né? Sempre a gente disse assim, o cargo não nós invaidece, Antônio Pedro. Invaidece, o cargo de prefeito são cargos transitórios né? Cargo de vereador são cargos transitórios, a gente vai, passa o legado que a gente deixa que isso invaidece. A gente, nós invaidece quando a gente consegue resolver um problema de uma pessoa que tá precisando de uma moradia. A gente, nós invaidece quando a gente consegue, é uma pessoa que tá com dificuldade financeira e não consegue comprar uma alimentação, a gente consegue incluir ela numa cesta básica ou num programa que a gente tem o nosso Quaraí Sem Fome, inclui essa pessoa. Isso aí sim, né? Quando a família, a sociedade quaraense, que essa é a nossa obrigação e é esse o nosso compromisso de cuidar da família quaraense, de não deixar faltar nada para a família quaraense. Não pode faltar remédio, não pode faltar educação de qualidade, não pode faltar alimentação. Essas coisas básicas que a sociedade precisa e que a sociedade quaraense sempre precisa, isso o poder público tem que atuar, o poder público tem que ajudar, o poder público tem que ser um faliste, um que facilite as coisas, que facilite através de ações rápida, ligeiro, de uma forma republicana, Antônio Pedro, que todos, né? Possam participar e resolver as situações. Não pode faltar remédio, o produtor rural não pode faltar estrada de qualidade, não pode faltar ações de governo, né? Que possam gerir qualidade de vida, que possam melhorar a convivência da família quaraense, não pode faltar também o esporte, não pode faltar a cultura, enfim, é uma série de coisas articulada que a gente consegue através de uma articulação junto com a sociedade, que a gente consegue conseguir esses índices e hoje nós fazer parte de um grupo seleto, né? De um grupo seleto de cidades que estão no ritmo certo na área da educação, na área de saúde, porque é só através da educação que a gente consegue melhorar a qualidade de vida de pessoas e gerar desenvolvimento e construir uma sociedade, uma cidade onde a desigualdade social cada vez seja menos desigual. Muito bem, conseguimos, prosseguimos aqui com o prefeito. Prefeito, sabe que nós acompanhamos, já fizemos várias entrevistas, já esteve várias vezes aqui no programa, sobre a questão do assalto, está acontecendo uma transformação na cidade de Paráí, e de uma semana pra cá, que apareceu de lombada aqui na cidade, criticada, uns aplaudem, uns gostam, uns não gostam, mas está aí, está posto, né? O pessoal reclama, olha, com esse assalto aí, os caras de moto vão dar uma 90, os caras de carro vão fazer uma folga, não é um? Aí colocam umas lombadas ali pra diminuir, pra inibir um pouquinho, né? É, Antônio Pedro, assim, hoje, né, eu quero cumprimentar uma pessoa muito querida, uma pessoa que se integrou na comunidade quaraense, que vai, né, agora não estão focando as câmeras nele, mas ele se encontra aqui ao nosso lado, que é o nosso cônsul, né? O cônsul é uma pessoa totalmente diferente, né, de outros, né, não querendo desfazer de maneira alguma das outras pessoas que tiveram nesse importante cargo que ele ocupa, mas hoje o cônsul está integrado na sociedade quaraense, inclusive, está fazendo um excelente evento que a gente vai participar agora no domingo, que ele deve estar falando sobre isso, mas o cônsul não conheceu, não teve a oportunidade de conhecer como era Quaraí quando a gente pegou Quaraí, quando a gente começou lá em 2013, né, assumiu a prefeitura, tu lembra, né, Antônio Pedro, quando nós se deparamos com as ruas totalmente esburacadas, a gente tinha um projeto de recuperação das ruas no município, enfim, nós se deparamos com um problema, né, por que que os nossos bairros até aquele momento não tinham, não tinham a solta? Somente o centro tinha, né? Só o centro, só a área central, e ainda faltava um eixo no centro, né? É, é verdade. Tu lembra que nem sequer a Raul Pila tinha, era soltada? É verdade. O acesso de uma importante via de acesso ao município, aquilo tu, tu entrava ali, passando o bogado ali, passando na Brigada Militar, a entrada da cidade. Era horrível aquele lançamento. Sabe uma coisa, prefeito, que eu costumo dizer, eu tava em Porto Alegre, eu chegava aqui, a pior quadra de Quaraí era ali em frente à Brigada, é um horror. Aquela quadra era terrível. Hoje tinha assalto, hoje a coisa mudou. Aí foi o primeiro, primeiro, o primeiro assalto que a gente fez. Foi aquela. Aquela é horrível. E aí fizemos também a Ascânio e Tubino, né? Ascânio e Tubino. E aí a gente começou a trabalhar, né? Num processo de integrar o centro, né? Hoje tu vai lá da José Carlos Soriano, do Matadouro, até a Galdense Conceição via assalto. Claro. Rápido. Rápido. Acessibilidade. Acessibilidade pro bombeiro, né? Pra SAMU, enfim, pra Brigada Militar, enfim, pra as pessoas se deslocam de uma forma rápida. Hoje tu vê essas avenidas, né? Aqui a Duque, né? O segmento da Duque ali, né? Ela vai unir toda ali com a Brigada da Cruz Jobim, enfim, né? Então nós já temos projetos, estão trabalhando pro ano que vem, nós vamos fazer, se Deus quiser, o restante da Duque ali, aquela parte da Duque. Duas quadras. Vamos fazer a doutora Cauã e vamos começar um trabalho também na Avenida Artigas. Esse trabalho, Antônio Pedro, é pra que a gente possa desafogar o centro da cidade, né? É muito pensado. Essas lombadas, Antônio Pedro, não é da minha cabeça as lombadas. Lombadas tem que ter, né? Muito acidente, muito acidente existia. Eu acho que vai diminuir o acidente, né? Já diminuiu na Galdense Conceição. Já diminuiu os acidentes. Antes, quando a gente não tinha solto na Galdense Conceição, tinha muito mais acidente, assim que a gente colocou o asfalto e colocou as lombadas, né? A gente colocou uma lombada e colocou, a de na Galdense colocou faixas elevadas, que não é a lombada que tem, né? Não é lombada, não é... São um modo diferente, né? São as faixas elevadas que vai servir pro pedestre. Passar pro pedestre, né? A gente começou, pintou ela de uma forma rápida, que são da parte amarelo, pra localizar ela à noite, mas todas elas vão ser pintadas com branco ali, dando espaço pro pedestre passar. É esse o objetivo das faixas elevadas. todas as... O que que a gente pegou? A gente pegou o local onde tinha mais acidente, né? Passou pros nossos técnicos e eles que avaliaram de uma forma, né? Tecnicamente. Nossos engenheiros técnicos ali e naqueles locais que eles escolheram pra que a gente colocasse essas faixas elevadas que além de diminuir, né? Vai os... Os motoristas vão ter que diminuir a velocidade, as pessoas vão poder também atravessar a rua pelaquela faixa elevada. Que espetacular! Bom, do prefeito eu falei outro dia com o gerente da Corsã, até convidei pra ele vir aqui no programa, ele vai vir nos próximos dias. E a obra do esgoto. Seis milhões, né? Grana, hein? Seis milhões de geração de renda, né? Emprego também. Emprego, qualidade de vida pras pessoas. Tu sabe que cada um real que a gente investe em saneamento básico são dez reais que a gente economiza na área de saúde. Correto. São dez reais que nós economizamos na área de saúde. Então, isso aí vai gerar qualidade de vida pro quaraense. Nós vamos ser, Antônio Pedro, nós vamos chegar ao índice de uma cidade, né? Nós vamos ficar com essas obras prontas, né? Cidade pequena. Cidade do país. Sim. Do país. Hoje a gente tem em torno de 67% de esgoto coletado, coletado. Sim. Tá? E a gente tem de esgoto tratado, coletado e tratado. A gente tem em torno de 18%. Nós vamos ficar com... Porque não vai ter esgoto canalizado. Sim. Então, a gente vai... Esse programa vai pegar aquelas bacias de decantação, enfim, vai pegar toda aquela parte... De matador e tudo. E vai levar pra tratamento. Sim. Então, nós vamos ficar com 67% de esgoto coletado, com 42% de esgoto coletado e tratado. Um dos maiores índices do Brasil. Um dos maiores índices. Nós vamos estar entre as cidades, né? De maior índice de esgoto tratado e coletado. E nós temos também, no nosso fundo de gestão compartilhada, nós temos em torno, Antônio Pedro, de mais de seis milhões de reais. Em torno de seis milhões de reais, a gente tem também, né? Que não vão ser usados, né? Porque esse recurso, Antônio Pedro, que vai vir pra Quaraí, foi um recurso que nós conseguimos, junto com o prefeito Ricardo, junto com a Nutarcio, era governador, junto com a presidente Dilma, a gente conseguiu esse recurso. E por questões meramente burocráticas, né? A gente não conseguia destravar o projeto, não conseguia a liberação da FEPAM pra que essa obra fosse licitada, enfim. Aí a gente conseguiu, através do trabalho do deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, que juntou Ministério Público, FEPAM, FUNASA e a gente, Corsã, e a gente conseguiu, através de umas audiências públicas, conseguiu liberar a licença da FEPAM, né? E essa obra já foi licitada, já tem empresa vencedora. Agora, semana que vem eu vou ter uma reunião lá na Corsã e, provavelmente, a gente defina o dia, né? E a data, a data e o horário que a gente vai dar início da obra. Provavelmente, a semana que vem eu já tenho essa data. Uma pergunta, a empresa já foi licitada pra fazer a obra? Já foi licitada, já tem empresa vencedora, já teve aquelas partes burocráticas de uma empresa entrar e... Na justiça e tal. Já teve isso. Então, já é o... Que desentrave, né? Agora já assinaram já o contrato com a empresa, a Corsã já assinou, porque quem vai ter a responsabilidade, né? Que teve a responsabilidade de licitar a obra foi a concessionária, a Corsã, né? Que é responsável pela água, que é responsável pelo esgoto no nosso município, né? Ela que fez tudo, que vai fiscalizar essa obra também, né? Vai ser importante, porque não vai... Não vai ficar na responsabilidade do município, tem que estar fiscalizando a obra. Vai ser os técnicos da Corsã que vão... Então, a gente vai, né? Só pedir pra eles que a mão de obra, né? Principalmente aquela mão de obra que não é qualificada, que pegue do município de Quaraí, que, né? Vamos entrar em contato com a empresa pra isso, né? E vai gerar um monte de emprego. São seis milhões que vai... O comércio local também, sempre que eles vão gastar alguma coisa aqui no comércio local. Então, pra nós é de extrema importância esse investimento, né? E pra nós, assim, e quebra o tabu, né, Antônio Pedro? Quebra um tabu que há bem pouco... Não sei se você te recorda, né? Que os caras diziam... A oposição dizia que nós estávamos no Cadim, que estávamos no Calque, que nunca iam receber mais um centavo do governo federal. Lembra? Lembra quando eles diziam que nós não iam receber nenhum centavo do governo federal? Nós seguimos recebendo dinheiro do governo federal e assinando convênio, enfim, né? É um município que está totalmente saneado na questão financeira. É um município que consegue, antigamente, sequer conseguiam pegar um centavo no banco. Hoje os bancos oferecem dinheiro pro município de Guaraí, né? Tanto o Banco do Brasil, tanto a Caixa Econômica Federal. Agora eu tive no Badesu, né? Pra resolver os problemas lá daquela rua da empresa, aquela que ganhou a licitação e que a obra não está andando. Aonde? Ernesto Arreal. Eu tive lá no Maranhão com o pessoal do Badesu. E aí eles disseram, Mário, tu não quer pegar mais alguma coisa, não quer já entrar com outro projeto pra pegar mais algum financiamento, né? Porque eles sabem, né? Eles sabem da situação financeira do município. Eles sabem que hoje o município, né? A gente não gasta um centavo em supérfluos. Um centavo vai pelo ralo. A gente controla centavo por centavo da prefeitura, né? Centavo por centavo, Antônio Pedro. Então, isso, o município tem uma credibilidade hoje a nível estadual que os investidores e os agentes financeiros estão oferecendo. O Banco do Brasil, ele quer vender pra nós um, quer que abrir uma linha de crédito pra nós adquirir uma caçamba, caminhão caçamba. Enfim, eles estão oferecendo pra nós porque eles sabem da situação financeira do município. Nós prestamos conta agora, Antônio Pedro, pro Tribunal de Contas, no primeiro semestre. A gente investiu, sabe quanto a mais em educação? Por isso que são esses índices elevados. Ah, claro. Nós investimos em educação. Pulei 25%. Nós estamos já investindo quase 30%, quase um milhão, um milhão de reais nós investimos de recursos próprios a mais na educação do que a gente deveria investir. Na saúde, né? Na saúde quase 30% nós investimos. 15% a nossa obrigação. Sim. Nós quase dobramos o valor. Então, nós investimos a mais na saúde em torno de mais de 2 milhões de reais. 2,225, se não me engano, Antônio Pedro. Então, são coisas que é fantástica. Então, por isso que sem dinheiro não se faz educação. Sem dinheiro não se faz saúde. E por que que a gente tem esse, consegue investir, consegue melhorar a educação, consegue? Porque a gente não gasta em supérfluos. A gente não gasta em bobagem. A gente não gasta, eu não tenho motorista. Se eu tiver que ir de carona para Porto Alegre, eu vou de carona. Não tem. A gente não gasta com bobagem ali no gabinete da prefeitura. E os secretários, por isso que eu quero aproveitar a oportunidade de parabenizar esse grupo seleto de pessoas que se doam diuturnamente na construção desse novo Quaraí. Desse novo Quaraí. Então, tem muito mérito do nosso secretariado. São jovens, são pessoas que a gente resgatou ele, trouxe eles para a política, né? Porque só através da política que se consegue fazer as transformações. Tem gente que, às vezes, ah, eu não gosto de política, eu não gosto de político, eu não gosto de fazer o debate político. Mas na hora que eles estão comprando um quilo de carne no mercado e estão discutindo o preço da carne, ou vão na padaria e compram o pão e estão achando caro o pão, começam a discutir. Isso é fazer política também. Todos nós fazemos política no nosso dia a dia. E só através da política que a gente, conforme, consegue transformar uma sociedade. Só através da política a gente consegue isso. Só através da política eu consigo captar recursos com o governo federal. Só através da política eu consigo captar recursos com o governo estadual. Só através da política a gente consegue transformar uma sociedade e colocar esses índices fantásticos que hoje a gente está alegre e comunicando à nossa sociedade. É através da política. E por isso que as pessoas têm que se envolver, senão daqui a pouquinho, né? As pessoas boas não se envolvem, não colocam nome à disposição para ser candidato a vereador, a prefeito, enfim, para ser secretário, para trabalhar, né? Aí daqui a pouquinho os piratas vêm e se infiltram, né? Sem filtro. E aí a gente vai ficar dizendo assim, em casa, eu não gosto da política. Política é bom, é saudável a política. A boa política é boa e é isso que a gente quer. O nosso grupo não está fechado para nenhum grupo, segmento político. Nenhum segmento político. Aquelas pessoas que querem fazer a boa política, que querem trabalhar por Quaraí, não interessa o segmento ideológico que ela tenha. Venha, venha, venha para nós, venha nos ajudar, vamos seguir construindo. Nós somos passageiros, daqui uns tempos mais eu vou estar fora. Vai ter outras pessoas que vão me substituir, entendeu? Então eu quero que pessoas que vêm me substituir, sejam pessoas boas, sejam pessoas com boa índole, sejam pessoas que gostam de Quaraí, como eu gosto de Quaraí, como o nosso grupo político gosta de Quaraí. Muito bem, a presença aqui do prefeito municipal, eu vou liberar o Maio, o Maio tem uma reunião agora? Tem uma reunião agora, uma reunião política, Antônio Pedro. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de dizer que a prefeitura é a casa da sociedade quaraense, é a casa da sociedade artiguense, que precisarem de nós, nós estamos à ordem, pode ser brasileiro, Uruguai, enfim, os problemas nossos são os mesmos de Artigas, Antônio Pedro. Então nós, podendo resolver os problemas lá e desejar, o Pablo é um grande parceiro, o intendente de Artigas, os secretários aqui também, a gente tem uma interlocução direta, eles são os grandes parceiros, o que a gente precisa deles, eles sempre nos atendem com muito carinho, então por isso um grande abraço para a comunidade artiguense e para a comunidade quaraense que está assistindo a esse excelente programa que traz uma informação correta, concreta, ouvindo os lados da sociedade. Meus parabéns, Antônio Pedro, pelo excelente programa que tu está fazendo. Muito bem, tivemos a presença aí do prefeito municipal após o intervalo comercial, vai sair aqui o cônsul uruguaio, praticado em Quaraí, praia em Rodrigues, que o meu convidado já já eu volto. Ei, vestir-se com elegância é importante, agora o gaúcho e a prenda, sabe, decore e salteado. A casa mais completa do ramo, casa do gaúcho. Ferragem Murilo, a tradicional na cidade. Na Canabarro, passando a Sinaleira, onde você vai encontrar o melhor em ferragem, melhor de construção, acessórios, ferragem Murilo. Tem mais, pessoal, olha aqui, ó. Tem a número 2, ferragem Murilo, material de construção na Reverbel com a Chico Correia. Duas ferragens Murilo para melhor atender na cidade. Avenida Artigas, número 30. O shopping da Carnes aqui da fronteira. Comercial de Carnes, Berlim. Carnes de excelente qualidade de atendimento e produtos. Visite o shopping da Carnes aqui na fronteira, Comercial Berlim. Aquele chimarrão gostoso tem que ser com erva mate fole. Nós encontramos ali, ali, lá, em todos os lugares. Erva mate fole, aquele chimarrão inigualável. A elegância, somente elas. Os homens têm que vestir-se com elegância, gente. E vou dar uma ideia para você. Chegou Murilo Moda Masculina, ou Murilo Cavalheiros. Naduque com a Canabarro, bem na esquina. As últimas tendências para o homem vestir-se com elegância. Murilo Moda Masculina, chegou para ficar. Armazém da Arte, que lugar bacana, aconchegante. Naduque, em frente à Igreja Metodista. Armazém da Arte, telefone 3423-6283. Papéis e guardanapos para decupagem, lâminas para todos os quadros e revistas. Peças e recortes em letras em MDF. Telas de algodão para pinturas a óleo e bastidores. Pedrarias para bordados em chinelas e outros. E tem mais no Armazém da Arte, aulas de pinturas decorativas. Pinturas em tecido, costura e outros. Armazém da Arte, telefone 3423-6283. A madeireira e ferragem Nistron são 39 anos eu solado. No momento da reforma, do sonho da casa própria. Sempre com as últimas tendências no construir, do reformar. Pessoal, a Nistron em novo local. Um shogun amplo. São 1.800 metros quadrados. De puro prazer, novidade, atendimento, produtos de qualidade. Estacionamento privativo para mais de 50 carros. Na reforma, na construção, na melhoria da sua casa, sempre ao seu lado há quase quatro décadas. Ferragem Madeireira Nistron. Se queres que a sua festa seja única, contratá um disco a sua medida. Giros Disco, o disco dos bons momentos. Contratações 099-092690. Giros Disco, você coloca o motivo, e nós te fazemos a festa. Já estamos aqui com o cônsul uruguaio em Guaraí, Brian Rodrigues, que é o meu convidado. Mas antes eu vou dizendo, gente, que o Burger 22 é o melhor hambúrguer da cidade. Nas sete passando o Banco do Brasil, aquele hambúrguer mega, mega, mega gostoso. Burger 22, nas sete passando o Banco do Brasil, aquele hambúrguer muito gostoso. E para renovar a sua casa, evidentemente, pense sempre em Bisonim, a qualidade que custa menos. A parceria com a elegância dos móveis de Toque Lague. Toque Lague e Bisonim, uma loja ideal para mudar a sua casa. Com o som, uruguaio em Guaraí, Brian Rodrigues, que é o meu convidado. Como falou o prefeito, que ele está inserido na sociedade. É um prazer tê-lo aqui no programa. Boa noite. Boa noite a ti e a todos os televidentes também. Me conta que o estado em Guaraí há quanto tempo? Eu cheguei o 10 de enero. Hace sete meses que estou. Veio de onde? Eu sou originário de Montevideo, do Barrio Sur. Incha de Atenas, em basquetebol. Um tema importante. Sim, claro. E de Peñarol, em futebol. Também do Peñarol. Só Peñarol, tá? Peñarol. E os amigos meio que torcem pro bolso. Só Peñarol. Como é que é ser cónsul em Guaraí? Como é que é ser cónsul uruguaio na cidade de Guaraí? Bom, te cuento como cheguei aqui. Sim. Eu sou um funcionário diplomático de carreira. Sim. Eu saí um exame, ingressé ao Ministério de Relações Exteriores, trabalhei na direcção de protocolo e ceriminal de Estado, logo na direcção general para assuntos consulares e vinculação, e houve um lugar para destinar um cónsul em Guaraí, me propusieron e disse que acertei encantado. É o seguinte, quais são as principais demandas? São aqueles problemas que chegam no consulado? Bom, há vários. Sim. Por exemplo, temos a parte consular, que, por exemplo, algum uruguayo que não tem recursos financeiros, está em alguns dos 16 municípios que compõem a jurisdição de Guaraí, porque sou cónsul de Uruguai em Guaraí e na região. Então é um cónsul regional, então. Sim, exatamente, desde Uruguayana, Barra de Guaraí, Alegrete, até São Borja, Santo Antônio das Misiones, Bozoroca, Itaquí, Santiago, Manuel Viana, temos uma jurisdição muito amplia. Se algum uruguayo lhe passa algo, precisa ajuda, nós estamos aí para ajudá-lo, já seja na tramitação de algum documento que precise, ou o que seja, ou falece um uruguayo em essa jurisdição, o ajudá-lo para que possa voltar a Uruguai, não é? Imigrantes, como é que está a questão do imigrante? Hoje nós temos, o Brasil vive um problema, problema, que é um problema social, temos lá no norte do Brasil a questão da Venezuela, que vive um momento muito difícil economicamente e social, a Venezuela, e está entrando no Brasil, há milhares de venezuelanos, e o Brasil tem um compromisso humano, como é que está a questão da imigração do consulado? Bom, atualmente Uruguai é um país de portas abiertas à imigração, então nós, no consulado, trabalhamos muito otorgando visa aos cidadãos estrangeiros que chegam, já seja cubanos, venezolanos, ou de qualquer outra nacionalidade que chegam, têm o direito de realizar o trâmite, e depois poder ingressar à república. E falando sobre imigração, acontece com muita frequência, são pessoas de outros países, já sei que a Venezuela está longe, mas é cubano. Sim, sim, a maioria das pessoas que vêm a terminar visa ao consulado são de nacionalidade cubana, exatamente. O consul do Uruguai no Brasil está em que local? O consulado está na calle Francisco Reverbel, entre Artigas e 7 de setembro. Pertinho da minha casa. Pertinho da minha casa. Trabalha com as pessoas no consulado. Neste momento, quem lhes fala, o oficial da cancillería, Arleta Arviza, e uma administrativa, Ana Karen Barrientos, que recién se juntou ao equipo de trabalho. Muito bem, conosco aí o consul uruguai e bem para aí, Brian Rodrigues, que é o meu convidado para conversar aqui. E as pessoas, me falou um morcegão hoje, Antônio tem que levar o Brian Rodrigues lá, que é uma pessoa que está inserida na sociedade. Vamos ter um evento agora, o dia 26, no Natorren, Assis Brasil da Rosa, é Natorren, né? Um abraço, Assis Brasil da Rosa. Vai ter um evento. Assis Brasil. Conhece o Assis? Espero, por favor. Por que não? Assis vino de invitado a dar uma palestra em um evento que hizo o consulado, que se chamou História da Frontera. Sim, conhece muito. Junto ao Dr. Luiz Augusto Rodrigues, o secretário-general da Intendência de Artigas, hicimos um evento para festejar o Dia Internacional da Lengua Portuguesa. Mostramos um vídeo do origem da Lengua Portuguesa, e tivemos as palestras deles, e capaz que o ano que vem façamos uma História das Fronteras 2. Que bagua, Assis Brasil, um grande amigo nosso. Bom, vai ter um evento no dia 26, mas antes o curso de espanhol, como é que está? Exatamente. O curso de espanhol, agora vengo de aí, está muito bem, a gente está muito contenta, a verdade, tivemos muito boa recepção por parte dos comerciantes cuaraienses, que eles se dão conta que precisam ter um pouco de conhecimento de espanhol para poder atender melhor ao público que vem a mandar. Consul, em qual local está acontecendo o curso? Hicimos uma espécie de parceria junto com a Prefeitura, Asiqui e Sindiloyas. A Prefeitura nos pone local, o salão, na Escola Gaudencio Consensão. Ah, pertinho, não sei o outro. Asiqui fez os contatos pertinentes com os comerciantes e as inscrições. E nós, nós conseguimos conseguir duas muito boas professoras de espanhol, é verdade. Voluntárias, porque este curso é gratuito, sim, é gratuito. Tem quantos alunos? 80 alunos. Pum, 80 alunos. Sim, temos dois cursos. Um lunes e miércoles, e outro martes e jueves, de 40 alunos cada um. Muita gente do comércio? Todos. Que bárbaro, né? Claro. Porque eu acho o seguinte, eu acho que tem que se qualificar. Dizem que está vindo, que o free shopper, lá do brasileiro. O cara tem que estar qualificado. Chega uma pessoa do Uruguai, às vezes, porque o nosso portuguel aqui, Quaraí-Arteca, a gente consegue entender. Mas vejam o espanhol lá de Montevideo, mais acirrado, não dá para entender muito. E passam muitos argentinos também por a fronteira, que vão para Brasil adentro, que se detienen a fazer compras em Quaraí. Muito bem, vamos falar sobre o evento. Celebramos Cantando Juntos, esse é o evento, que acontece neste domingo, no Nato Reino, dia 26. Em que consiste esse evento? Bueno, o evento é um evento basicamente cultural, artístico e musical. Vamos a ter a presença a partir das três e meia da tarde no anfiteatro, das bandas militares musicales, as quais, por primeira vez na história, vão tocar juntas. Fantástico. Já estão praticando aqui, no Quinto Arcemequi, a banda militar de caballeria de Guayabos, e a de aqui, vão tocar juntos. Depois, vai tocar a banda centenária municipal da Intendencia de Artigas. 103 anos, né, Nico? 103 anos. Exatamente. É uma história, né? Impressionante. A continuação de eles, vem a Orquesta Sinfônica Juvenil, que são uns talentos, uns meninos que, na gás, estão tocando os instrumentos. depois de isso, vem a atuação dos meninos da Escola 83 da Juí. Ui, que barbara. A través de um projeto Mi Casa Está na Frontera. Eles bailam, danzan músicas de Brasil, cantam, vai estar muito lindo. A parte, meninos de primeiro ano de escola, chiquitos, preciosos. Depois, vem uma pessoa que me confirmou hoje, assim que esta é, tenes a primícia, o senhor Horacio Punzou, que vai tocar com o senhor Pablo Fuches, que toca música cultural rioplatense, música folclore. Sim, do Prata. Exatamente. Depois, temos os meninos que vêm de Montevideo. Acá temos uma história linda. É uma história linda. É uma história segunda-feira, né? Sim, sim. Estamos comprometidos a traerlos para que canten em vivo acá. São uns meninos que, eles vão contar histórias, eu te las resumo. para viver, tocan em os ómnibus. Subem os ómnibus de Montevideo, com as monedas que lê a gente, llegan a fim de mês. De repente, há um concurso de artistas callejeros, eles se inscriben em o concurso e ganam o concurso. U, que bag. Qual era o premio? Ir a gravar a Estados Unidos um vídeo com as canções. E foram a Estados Unidos, nunca haviam subido um avião. Sim. Fueram a Estados Unidos, gravaram o vídeo e vinieron. E eu já lhes havia comprometido quando ganaram o concurso de que, no lugar que for eu como consul, eles se iban a venir a tocar. E por isso, efetivamente, vão a venir a tocar este domingo. E cierra o evento, Leandro e Marcio. Grandes artistas de Guarai. Estão aqui no programa. Estão lento, talento puro. Totalmente. E estamos vendo a ver se podem tocar uma canção juntos. Vamos a ver se sorpreendemos a gente. São músicos. São coisas... Esse evento acontece, 26, vai começar que eu faça o evento. Tres e meia de la tarde. E também fizemos gestões para atraer a animales do bioparque Javier Ferreira de Artigas para que a gente conozca o bioparque porque não todo o mundo conhece o bioparque de Artigas e sobre todo na parte de Guarai. E vamos chamar quatro animalitos. Quais? Ah, son uma serpiente de maiz, um lagarto vero, conejinhos de india que em português é porquinho da india e coelhos. Para os niños. Vai haver camas elásticas, algodão dulce, água caliente, gastronomia, erbamate também para as pessoas que não conhecem. Chimarrão de boa qualidade. Não pode faltar o mate nos eventos que se fazem deste lado. Praça de alimentação também. Sim, sim, acabamos de falar agora com o prefeito Mauro Raúl que é um muito bom companheiro de trabalho junto também com o Pablo Caram do Intendente de Artigas e com o Dr. Luiz Augusto Rodríguez. Formamos um bom equipe. Geralmente, quando um faz uma coisa invita ao outro. E se está generando uma boa sinergia entre as três instituições como é a Intendência de Artigas, a Prefeitura de Cuaraí e o consulado de Uruguai em Coreia. Bom, eu conversei com o consul Brian Rodrigues, nosso convidado hoje. Batemos esse papo aqui e também divulgamos esse grande evento que vai acontecer no dia 26 do Natuém. Muito obrigado pela presença e sucesso no evento e também todo o trabalho feito no consulado. Muito obrigado por estar e no lunes vai vir o Dúo La Fortaleza do Guarambico. Com certeza. Segunda-feira tem mais. Gente, eu volto já já. Alô, dona de casa, vamos cozinhar. O homem também cozinha, né? Os dois têm que cozinhar, mas tem que ter a mesa, tem que ter da sua cozinha um arroz genuinamente clareense. Arroz pietá. Qualidade em arroz. A madeireira e ferragem Nistron são 39 anos eu sou lado. No momento da reforma, do sonho da casa própria, sempre com as últimas tendências no construir, do reformar. Pessoal, a Nistron em novo local, um shogun amplo. São 1.800 metros quadrados. De puro prazer, novidade, atendimento, produtos de qualidade, estacionamento privado, para mais de 50 carros. Na reforma, na construção, na melhoria da sua casa, sempre ao seu lado, há quase quatro décadas. Ferragem madeireira Nistron. Renová tu hogar con Taxo. Superofertas para cambiar o mobiliário de tua casa. Juego de living a partir de 10.990 pesos. Televisão Smart, 32 pulgadas, 9.690 pesos. Juego de cobertura, a partir de 5.990 pesos. Conjunto de Somier, a partir de 7.990 pesos. Venite ao Paseo de Compras de Artigas e renová tu hogar. La Mejor Forma de Comprar. Cia Júri, Cia Júri, Acessoria Contábil, Aberturas de Empresas Rurais e Comerciais, Também Prestação de Serviço. Em breve é o momento de você declarar seu imposto de renda. Pense sempre, Acessoria Contábil, Cia Júri. Vestir-se com elegância, privilégio do setor feminino. Não, pessoal, O homem também. Tem que investir-se com elegância. RM Story, As Últimas Tendências. Atualização para o homem andar na moda. Elegante mesmo. RM Story, Na 7 de setembro, Com a JB de Castilhos. Procurando, Procurando, Procurando. Claro, pessoal, Encontramos Embalagens A Maior Varidade Zem Paraí Na Casa das Embalagens. Atendimento, Varidade em Produtos. E bem ao lado, Mister Festas. Tudo para a sua festa Ser 10. Mister Festas E Casa das Embalagens. O lugar ideal Para as Grandes Compras. Móveis Bisonim. Há décadas mobiliando E deixando sua casa Muito mais alegre. Agora a parceria Móveis Bisonim e Toque Lar. Móveis exclusivos. Exclusividade Bisonim e Toque Lar Para deixar o seu ambiente familiar Muito mais lindo. Se queres que a sua festa seja única Contratá unha disco A tua medida. Giros Disco La disco de os bons momentos. Contrataciones 099 092690 099-092690 Rodrigues que é o cônsul uruguaio No Brasil Em Guaí Nos concedeu entrevista Com exclusividade E foi bom demais. Gente, seguinte Sabe de uma coisa Para fazer aquele churrasco De qualidade Tem que ter carvão Casa do carvão Na Duque 376 Casa do carvão Saco A 5 reais Apenas Bom gente Amanhã teremos aqui Uma turma de pagode O pagode vai estar a mil Aqui no programa Vamos fazer incendiar Aqui a TV Artigas Amanhã Pagode de excelente Qualidade aqui Sexta-feira vai vir Meu amigo Jorge Ney A Rosane O neto dela E a filha dela A música regional Em alta Aqui no programa Segunda-feira E Não sexta E na próxima segunda Vai vir Os meninos aí De Montevidéu Que ganharam um concurso E foram fazer um trabalho Em Montevidéu Nos Estados Unidos O cônsul Brian Rodrigues Convidou Para eles virem aqui E vão estar Presente Ao vivo Aqui esses meninos Que eu estava assistindo um vídeo Juntamente com o Nico Ali Um talento Espetacular Talento espetacular Bom gente Seguinte Nós temos sendo Umas abordadas Na rua Por vários músicos Que querem vir aqui no programa Gente É só entrar em contato Conosco Só telefonar aqui pro canal Olha Eu gostaria de ir no programa Aqui um espaço aberto Para todas as tendências Todas as vertentes musicais Você de Artigas De Equalari Quer vir cantar aqui no programa A gente encontra um espaço Sempre Só entrar em contato Com a gente Pelo Facebook TV Artigas Para postar Olha Eu gostaria de vir no programa Aqui Pode telefonar pro canal Entra em contato Comigo aqui Que todas as pessoas Que querem vir se apresentar Declamar Cantar Dançar Aqui no programa O espaço tá aberto Tá certo? É só entrar em contato E a festa É por nossa conta Tá certo? Nosso programa Mega musical Onde a arte Está em primeiro lugar E com entrevistas pontuais Que nós fizemos hoje aqui Entrevistas bem pontuais Com os nossos convidados Com exclusividade Gente Um beijo muito grande E eu volto amanhã Com Pagode Pagode De boa qualidade Ao vivo aqui Tchau Tchau